A Polícia Militar de São Paulo investiga o comportamento de uma agente que não fez nada diante de um homem que apontou uma arma para um jovem no meio da rua. Questionada pelo repórter que gravou a cena, a policial ameaçou dar voz de prisão a ele. O vídeo, gravado no último domingo pelo jornalista que não quer ser identificado, mostra o homem com a arma apontada na direção do jovem. Uma mulher se coloca na frente do ameaçado para defendê-lo. A poucos metros da cena, ao lado de uma estação de metrô, uma policial militar fardada presencia tudo e não reage. Momentos depois, o rapaz se aproxima da agente e ela dá um chute para afastá-lo. Depois que acaba o bate-boca, o jovem é retirado do local e o homem armado vai embora tranquilamente. O repórter resolve questionar a PM. O jornalista pergunta por que ela não agiu. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que o comportamento omisso não condiz com as expectativas da sociedade e muito menos com as responsabilidades do policial, que deve agir prontamente sempre que presenciar um crime, estando ou não em serviço. Afirmou também que tenta identificar o homem armado. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.